Com grande alegria, neste mês de julho, nós enviamos para você e sua família um lindo adesivo para ser usado como sacramental em honra a São Bento. Aquele que nos ajuda a realmente expelir todos os males da nossa vida e atrair todas as graças e bênçãos dos céus. Com a grande frase que sempre permeia a vida do nosso santuário basílico, eu protejo a minha família e eu rezo por ela. Neste momento, com muito amor, com muito carinho, abençoamos as cartas, abençoando os adesivos para que assim esta bênção de Deus alcance o seu lar e a sua família. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A bênção do Deus Todo-Poderoso sobre essas cartas, sobre esses adesivos, sobre as nossas famílias, sobre os veículos que estarão abençoados e agraciados pela intercessão do Poderoso São Bento. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.